Bom, voltando aqui, nós temos ainda dentro do inciso do artigo 121, nós temos o homicídio culposo, que é aquele sem o dolo, que agora a gente já sabe que é dolo e culpa, a famosa cagada, o cara ministrou um enfermeiro, ministrou um remédio errado, a mãe descuidou, por exemplo, aquele exemplo ficou chique, redundância e passou longe, temos o exemplo daquela mãe ou daquele pai que esquece a criança dentro do carro, já viram isso, nesse caso é muito comum a gente ver, é um inciso culposo, evidente, o cara foi negligente, o cara foi completamente desdruxo na conduta dele, nesse caso é muito comum a gente ver o perdão judicial, o que que é o perdão judicial? O juiz deixa de aplicar a pena, ah Bruno, mas como que ele deixa de aplicar a pena, uma criança morreu, não sei o que, analisa o seguinte, o que que o judiciário ou o juiz analisa, a dor da perda do cara, pela merda que ele fez, é de tamanha ordem, que quaisquer reprimendas, quaisquer castigos que venham ser impostos a essa pessoa, não vão surtir o menor efeito, por quê? Porque o cara já está sendo punido pela bobagem que ele fez, ele está sendo extremamente punido pela pena do filho e saber que foi cabeçudice dele, então nesse caso é muito comum a gente ver o perdão judicial, o cara vai receber uma pena baixinha se ele for condenado, até porque o homicídio culposo, ele tem lá a previsão de uma pena baixinha. Agora, ainda que você enfiasse o cara por 30 anos na cadeia, o cara vai ficar meio tantando, o cara não vai ser nunca mais aquela pessoa normal, ele vai carregar sempre consigo a culpa de ter matado o próprio filho, e se for mãe então pior ainda, porque a mulher tem essa questão. infelizando. Bom, então, você pode enfiar o cara 30 anos lá, o cara vai ficar um zumbi na cadeia, ele não vai nem sentir a pena, não vai porque o cara já está penalizado com a morte da criança. Tá legal? Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho o contexto e nós vamos falar do artigo 122, que trata da instigação ao suicídio. Estamos aqui, induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Vamos chamar atenção para esse verbo aqui, que eu já vou explicar já. Ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Muito bem. Se você olhar pelo ponto de vista gramatical, suicidar-se é a coisa mais estapafúria também que existe. Não é? Você está falando muito. Estou porque é verdade. O camarada só pode se autossuicidar, é isso mesmo. O cara não pode suicidar outra pessoa. Se eu for matar você, eu não vou praticar suicídio, isso é um homicídio. Então, o suicídio só pode ser praticado contra a minha própria pessoa. Portanto, suicidar-se está errado do ponto de vista gramatical. É uma redundância, é um leonasmo aí. Tá? Mas enfim. Tá assim? Vai assim. É você. O cara chegar, o cara está meio desgostoso da vida, não sei o que. Ah, não sei o que. Minha mulher me traiu. Ah, meu marido me traiu. Ah, eu vou me matar. Ah, mata mesmo. Se mata. Vai, vai, vai. Aproveita, vai. Vai lá. Ah, mas eu tenho medo. É rapidão. Ah, se eu tivesse uma arma, você não tem. Mas eu tenho. Eu arrumo você. Tá? Então, essa força que você dá, a pessoa, ah, eu vou me atirar lá. Queda é rapidinho. Quando você quer, ela já foi. Já era. Ou seja. Ou então você está passando, enfim. Um baixo, né? Num prédio. E o cara está para se jogar. E não sei o que. Ah, pula logo, meu. Vai. Tô levado de almoço. Vai. Preciso voltar para trabalhar. Vai. Não sei o que. Isso aí parece uma brincadeira. Mas é sério. Tem muitos casos assim. Tá? Então, também você sofre aí uma repreensão.